recepcionista, garantista e o caixa porque o movimento era pouco mas aí a gente foi só crescendo graças a Deus e com isso eu fui adquirindo experiência conhecimento, gente que é fantástica é muito bom é isso que eu passo hoje pra equipe todo conhecimento é válido é soma sempre tem algo pra gente aprender nem que seja pra colocar um papel nessa mesa daqui pra cá mas tem, tem um porquê isso é interessante é isso que eu passo hoje pra minha equipe gente, aproveite, mas aproveite com prazer tenha prazer em tudo que você for fazer vai com prazer porque nesses 32 anos mas pra mim, quando eu entro na Motoeste parece que é o meu primeiro dia porque eu entro com aquele sorriso eu sou humana, tenho um problema, lógico mas minha equipe me conhece se eu vier sem esse sorriso eles já estão a senhora tem a senhora tá sentindo alguma coisa a senhora tá triste a senhora tá porque eu começo a dar o meu bom dia lá na guarita o vigia, bom dia, bom dia eu começo com esse sorriso eu entro e sal com esse sorriso com esse sorriso é conhecida é conhecida porque é uma coisa gente, é muito bom é muito bom você fazer o que gosta a senhora tá eu tenho um bom dia que eu vou fazer o que gosta é que eu vou fazer o que gosta que eu sou um bom dia que eu vou fazer o que gosta